Música Pessoal, eu estou aqui em outra região Essa minha viagem, eu estou andando, viu pessoal E agora eu estou andando, conhecendo lugares Conhecendo pessoas, né Aqui da região de Rainha Isabel Estou aqui na casa de uma amiga, né Da Silene Mendes O casal aqui tem um canal também no Youtube Eu vou falar para vocês Essa casa aqui, pessoal, eu creio que seja uma casa centenária, viu Olha só Eu ia até perguntar, acabei esquecendo, né A região aqui, ela é muito linda, pessoal Muito linda São 4 horas e 30 minutos Olha que pé de cajarana, pessoal Pequenininho enxertado, ó Está vendo os cachinhos de cajarana Muito linda, pessoal Olha o pôr do sol Como está lindo, ó Olha que lindo Que lindeza Que lindeza da natureza Pessoal, aqui eu irei finalizar esse vídeo, né Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo E não esqueçam, né, de se inscrever no canal De deixar o seu like De deixar o seu comentário Porque eu gosto muito de ler E responder comentários Até o próximo vídeo Beijo no coração Fui Olha eu aqui, família Para mais um vídeo, né É, pessoal Estou num lugar muito chique Um lugar muito lindo e maravilhoso, né Que a Silene me trouxe aqui Nossa, que lugar lindo, pessoal É encantador, né O local onde eu estou Essa localidade Esse açude aqui, pessoal Agora A gente vamos dar uma Eu não, né O dono aqui da casa, né O amigo da Silene Olha que plantação de milho linda, pessoal Batata Que riqueza, né Ele vai jogar tarrafa lá Ver se a gente pega Se eles pegam peixe, né Vamos ver Olha que região linda, meu povo A La Silene A Lucinha Rocha A Andréa Ela tem um nome É Tem um canal também no YouTube Vou aqui divulgar o canal dela, né Andréa Andréa Olha aí, pessoal Essa aqui é a Andréa Do canal Andréa Vida na Roça Andréa Vida na Roça Eu vou ficar muito grato, pessoal Se vocês se inscreverem no canal da Andréa É sim Faça isso por mim Né Se inscreva no canal da Andréa Dê essa força aí, né E apoio Eu agradeço de coração Né O pessoal vai se inscrever, Andréa Pode Pode crer que suas Seja inscrito, né Vai aumentar Vai aumentar No mínimo Vem uns de 5 a 10 É Vai sim Pode ter certeza Eu pedindo, o pessoal vai São bonzinho É Repete aí novamente, mulher Andréa É a Vida na Roça Ahá Andréa É a Vida na Roça Lasca o dedo E se inscrever É sim Olha essa aqui Esse aqui é o esposo dela Olha A Silene Mendes Jogando tarrapa Pessoal, olha que açude top Pessoal, lindo A gente vai lá Naquele lajeiro ali, ó E é bom Pra tomar banho, né É Olha que lindeza da natureza Isso aqui Olha meu pato Não é o pato não, Andréa Cadê? É o pato Ele tá lá no fundo É Tomando banho A gente vai dar uma chegadinha Lá naquele lajeiro Quatro horas e trinta e sete minutos Só tá assim Olha como só tá lindo, pessoal Pegou 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 Será que vem peixe aí, pessoal? Que se lendo A primeira tarrafada Pegou o peixe Pegou o vento, pessoal O vento Pegou o vento Vem o vento Veio o vento na tarrafada Que região linda, pessoal Que região top Deixa aí nos comentários Se vocês gostaram aqui da região, né Deixa aí nos comentários Eu amei a região aqui Muito verde Muita água O que eu mais gostei Foi desse casal Da Andréa A Andréa é muito extrovertida Muito alegre A energia dela A gente fica Olha aí A Silene e sua resenha A energia da Andréa Contagia A Silene, pessoal A Lucinha Rocha vai A Lucinha Rocha vai jogar a tarrafa Pela primeira vez Junto e misturado Já divulguei o seu canal Aqui no meu O pessoal vai se inscrever Muito obrigado Eu agradeço do coração E agora Vai subindo Mostra A região aqui é muito linda Muito verde E esse açude aqui Olha a pessoa Uma canoa aqui Para a gente pescar Aqui no meio Nossa E se eu jogar Eu caí lá dentro Ah, eu posso cair Esse negócio é pesado E a plantação de milho Pessoal A gente vai pegar uns dois milhos Para a gente Uns quatro milhos Para a gente levar Para cozinhar Olha Você tem que botar da boca assim Tem que pôr na boca? É E o aparelho da senhora? Não, se eu pôr na boca Eu vou cair Olha Não, eu não tenho um aparelho Não pode não Não, é engraçado Eu quero que isso Eu tenho que botar da boca assim Vou colocar assim Só encostar assim Para abrir A plantação de milho Pessoal, a tela ficou escura Esse celular está com esse problema Depois a tela voltou ao normal Vocês vão perceber isso aí No vídeo Ei, eu amo filmar o pôr do sol Olha que pôr do sol maravilhoso A gente vai chegar até ele naquele lajeiro ali Para a gente filmar esse pôr do sol Não aguenta não Vamos andar Caminhar um pouco aqui Eu estou ouvindo aqui pessoal A orquestra dos sapos Aqui é um lugar bom para acampar pessoal Um local bom para a gente fazer um acampamento Que região linda meu povo Que região maravilhosa A galera do bem está ali Olha a galerinha do bem Olha a Lucinha Rocha Vai jogar a tarrafa Vê só Que maravilha Top das galáxias É Zé Melhor tu jogar Zé Vê se tu já sai alguma coisa Zé Aqui tem peixe pessoal Que o açude é grande Aqui tem peixe Você com um caiaquezinho aqui Pescar ali no meio Nossa Pescando E Pescando Preparando peixe Fritando assim na hora Deve ser top demais Ainda não tive essa experiência De chegar na lagoa Pescar e tratar o peixe Fritar na hora Deve ser gostoso demais pessoal Eu assisto essas façanhas Em vídeos Eu também pessoal Eu não conheço ele Mas eu gosto muito Sou fã dele Ademar Caça e pesca Ademar Caça e pesca Ele é lá Ademar Ele é lá de Deixa eu ver se eu me lembro O estado dele É lá pro lado De Mato Grosso Mato Grosso Olha aí pessoal Quem vai jogar a tarrafa agora É a Silene Mendes Aí entende Olha que tarrafa da top Nossa Vamos ver se vem Um atilapia aí Eu joguei ela pra frente Ela fechou Olha o cavalo na roça Sim Agora vem até com saco né Pra encher Cadê o peixe Nem a piaba Nem a piabinha veio ainda pessoal Agora vai o Zé O Zé é mestre Vai jogar a tarrafa aí Aí foi top Top das galáxias Profissional é outra coisa É não Agora eu vou gravar vocês Vai ver Bota o peixe aqui Vai silêncio Pegar o peixe Pegou Pegou Olha o peixe Isso é o que peixe é esse Vai soltar É uma tilápia pequena pessoal Mostra aí Zé Olha aí pessoal É uma tilápia pequena Ele vai soltar né É solta que é pequena É bom pra vir o grande né Vamos lá Vamos lá Olha pessoal Vamos dar uma chegadinha Até o Lajeiro Vamos andar Vamos caminhar E eu vou subindo aqui o Lajeiro A gente tá pegando o saco Só que você pega Por dele Pode ser um lá Vem Aqui A água não é do Lajeiro não A gente tá pegando o saco Mas tá do que você Você pega não Me grita Faça esse tipo Que tu tá se quer vendo Eu agradeço de coração Me inscreva Vem o like Compatê com os amigos Com as amigas família linda, família mansoada do Bora é logo ali irei terminar esse vídeo nesse exato momento até o próximo vídeo se assim Deus permitir beijo no coração de cada um de vocês até o próximo vídeo fui